Como fixar cargas pesadas com segurança? Nível de dificuldade, um martelo. Depois de ter identificado a natureza da parede, é possível fazer fixações robustas se escolher um método de ancoragem adequado. Irá precisar de buchas, varão roscado, fita adesiva, parafusos de ancoragem, cartuchos de resina e camisas de injeção para bucha química. Basta ter um lápis, um nível de bolha, um berbequim ou perfurador, uma broca para betão, um martelo, uma chave mista, um superador e uma pistola de silicone para aplicação da bucha química. Na ausência de precisão sobre a natureza da parede, execute uma perfuração de teste. Uma forte resistência à perfuração, com progressão constante e poeira cinzenta, identifica a presença de betão. Perfuração mais fácil, progressão constante. Se a poeira for cinzenta, trata-se de um bloco sólido. Se a poeira for avermelhada, trata-se de tijolo. Para reduzir a sujidade na parede durante a perfuração, pode colar fita adesiva dobrada ao meio no seu centro, logo por baixo do furo a ser perfurado. Resistência no início da perfuração e depressão acentuada. Se a poeira for cinzenta, trata-se de bloco oco. E se for vermelha, trata-se de tijolo oco. Uma penetração muito fácil, com quase imediatamente um mergulho vazio, corresponde a uma placa de gesso cartonado. A placa de gesso cartonado deve ser perfurada suavemente a baixa velocidade. Esta oferece resistência limitada. Mesmo que as buchas de expansão resistam bem, é a placa de gesso cartonado que pode ceder. Daí o interesse de antecipar e reforçar a armação de metal ao nível da futura zona de fixação de uma carga pesada. As buchas metálicas de expansão e de impacto servem para cascos de enquadramento, fixações de parabólicas, persianas ou termoacumuladores. Perfure até ao diâmetro indicado, geralmente próximo ao da bucha. Engate-a bem a fundo. À medida que o aperto ocorre, o varão roscado aciona um cone roscado, que se eleva no corpo da bucha e provoca o espaçamento das múltiplas aletas. As buchas de todos os materiais oferecem uma capacidade de carga máxima mais alta em material sólido do que em material oco. Não obstante, a natureza do suporte permita um diâmetro de bucha mínimo de 10 milímetros para uma carga de mais de 50 kg e prefira o maior comprimento da bucha aceitável pela espessura da parede. São-lhe oferecidas duas possibilidades. A bucha de expansão de aço para uma maior resistência ou parafusos de ancoragem sólidos. Em qualquer caso, o diâmetro do orifício corresponde aproximadamente ao da sua bucha que se engata bem a fundo. Mais uma vez, o cone volta ao aperfusamento e bloqueia a fixação. Faça um furo com um diâmetro ligeiramente maior ao do varão roscado. Remova a poeira com superdores ou com aspiradores e injete a bucha química dentro do furo com o apoio de uma pistola de silicone. Sem esperar, empurre o varão roscado na bucha química para que fique apenas a extremidade fora, já equipada com arruela e porca. Deixe endurecer de acordo com recomendações do fabricante antes de fixar a carga na parede. Antes de engatar o varão roscado na resina, meça o comprimento do varão roscado a deixar ultrapassar a bucha para assegurar a fixação. Enrole uma pequena fita adesiva para marcar o limite da bucha. Perfure a alvenaria até ao diâmetro correspondente ao cilindro da camisa, que deve receber a carga de resina. Engate a camisa de injeção no orifício até que o rebordo fique de fora. Empurre a ponta do cartucho na camisa e injete a resina, mantendo esta posição para a fazer passar através da camisa e de modo a que preencha uma boa parte da cavidade. Termine a injeção enfiando a camisa para trás. Em seguida, empurre o varão roscado. Fixar com segurança uma carga pesada está ao alcance de todos com as buchas adaptadas.